Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui Eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui E aí, gostou da nossa dança? Se você não sabe, está na hora de aprender E se você já aprendeu, levanta aí e vem dançar com a gente Vem pro Júlio! Vem mais um! Vem mais um! Vem mais um! Vem mais um!